Águia Disco, o som marcante das galeras Música 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 Águia Disco, o som marcante das galeras. Música 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 Águia Disco, o som marcante das galeras Música Eu tô bolado, eu sou do chufão Agora pole o fulcão, fulcão de cada gol Música O fulcão é fulcão E o fulcão vai no chão Música Pula na buvuca Música Terruba no chão Pula na buvuca Terruba no chão Ali, ali é só terror Cagazinha à disposição Pula na buvuca Terruba no chão Ali, ali é só terror Cagazinha à disposição Música Pula na buvuca Pula na buvuca Música Se derruba no chão Música Contenção geral Contenção geral Saída de fuga Contenção geral KKK KKK É cão Condido mal Música Contenção geral Saída de fuga Contenção geral KKK É cão Condido mal Música Contenção geral Contenção geral Contenção geral Contenção geral KKK KKK É cão Condido mal Música Contenção geral Música Contenção geral Música Estamos no antigo E voltamos pra reinar P, go, 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 go Estamos no antigo E voltamos pra reinar P, go, 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 go Demorando que eu vou de Santa Rita Demorando que eu vou de Santa Rita Música Música Santa Rita É de mole Música Estamos no antigo E voltamos pra reinar P, go, go Santa Rita É de mole Música Estamos no antigo E voltamos pra reinar P, go, go Santa Rita É de mole Música Demorando que eu vou de Santa Rita Música Demorando que eu vou de Santa Rita Música Faço oito oito Música 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 Faço oito oito Bande infernal Cruzeiro e Grosão Dá pra mandar no hospital Bande infernal Cruzeiro e Grosão Dá pra mandar no hospital Música 4, 8, 8 T, manda no hospital Música 488, põe põe de hipernal cruzer, cruzer e grotão dá pra mandar, no hospital cruz, põe, põe, cruz, 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 pão, cruzer e grotão Águia disco, o som marcante das galera 488, oh 488, oi, oi, oi de internal Cruze, cruze, e grotão Já, 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 manda no hospital Já, já, manda no hospital Já, já, manda no hospital O trono do reinado Pretença ao ponte do mal 3, 4, 2 É de vigário geral É de vig, é de vig, é de vigário geral O trono do reinado Pretença ao ponte do mal 3, 4, 2 É de vig, é de vig, é de vig, é de vigário geral O trono do reinado Pretença ao ponte do mal 3, 4, 2, é de vigário geral Viemos de Heliópolis para botar terror Doa Londres e Austrália, o borde quebra, quebrou O borde, o borde, o borde quebra, quebrou Viemos de Heliópolis para botar terror Doa Londres e Austrália, o borde quebra, quebrou O borde, o borde, o borde quebra, quebrou Viemos de Heliópolis para botar terror Doa Londres e Austrália, o borde quebra, quebrou O borde, o borde, o borde quebra, quebrou O borde quebra, quebrou O borde quebra, quebrou O borde, o borde, o borde quebra, quebrou Baixada, baixada, fulminense, bom de respeitador Comendador Soares, borde, o borde quebra, quebrou Baixada, baixada, fulminense, bom de respeitador Comendador Soares, borde quebrou Baixada, fulminense, bom de respeitador Comendador Soares, borde quebrou Baixada, fulminense, bom de respeitador Comendador Soares, borde quebrou Baixada, fulminense, bom de respeitador Comendador Soares, borde quebrou Joga, 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 joga pro miolo Esse vacilão que traiu o borde e agora não tem perdão Águia Disco, o som marcante das galeras Música Joga pro miolo esse vacilão Que traiu o borde e agora não tem perdão Joga, joga, joga pro miolo esse vacilão Que traiu o borde e agora não tem perdão Joga, joga, joga pro miolo esse vacilão Que traiu o borde e agora não tem perdão Joga, 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 joga pro miolo esse vacilão Que traiu o borde e agora não tem perdão Música Música Encosta na parede que o lado a chegou Música Encosta na parede que o lado a chegou Música 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 Jardim Gramacho Música 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 Jardim Gramacho, a dor do bafô Guerreiros da Baixada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do bafô Guerreiros da Baixada, o ponte destruidor Vila do Steli, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Bota, bota, errou Bota, bota, errou Bota, bota, errou Vila do Steli, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Bota, bota, errou Bota, bota, errou Bota, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Vila do Steli, bota, errou, caixa, chada, morro do amor Águia Disco, o som marcante das galeras A planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Na planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Na planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Na planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Na planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Na planta está dada, não tem como fugir Por na piedade, a abolição Andar, 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 andamos de Nike, simclone, bad boy Andamos de Nike, Ciccone e 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 Bad Boy